É aqui o Diz que ele quebrou de vez Amanhã é uma apresentação Para Bento e a equipe Não consigo postar material em PDF Erro no endereço do Moc Pronto Eu vou te mostrar aqui a interface nova Operdo.org Operdo.org Já está no ar Essa nova versão Fazer a atualização Método GoHorse Enquanto o negócio está A gente vai Modulando e vai alterando Consegui acessar Agora há pouco Lá no A gente criou agora a senha Aí está aí Agora sim Esse formato Quando eu coloquei na base Mais carinho daqui Ele ficou cheio de caracteres estranhos Aí Tentei mudar o char 7 lá Porque o WordPress Na versão 4 Ele está trabalhando o MB4 O TF MB4 E o que tem aqui Só tem o char 7 O TF 8 Aí quando eu tentei mudar Na configuração do WordPress Ficou um negócio estranho Ficou um monte de caractere estranho ainda Aí Achei que era alguma configuração de arquivo Porque aí você coloca um arquivo ISO Ou coloca um arquivo latim E siga o distanho Verifiquei todos os arquivos principais E nada Tudo o TF 8 Tudo o TF 8 Aí fiz um teste Na minha base antiga No meu servidor eu peguei e coloquei Criei uma base lá de teste Com o mesmo conteúdo do site de desenvolvimento Cliquei esse site com a minha base Aí funcionou Ficou tudo Apareciam os caracteres normais Mas se você botar na base daqui Se você botar na base daqui Fica tudo quebrado E aluno do mestrado O primeiro problema foi justamente As quebras de linha Aqui não reconhecíveis Então ele ficava com barra R Barra N Aí Ainda fiz essa liberdade Todinha no banco Antes de colocar Aí beleza Só que aí Todos os caracteres com Um acento E o CCD Ficou tudo quebrado Acho que aqui tem uma questão de alinhamento Acho que você tem que O Rafael Vou botar Acho que você Precisa Opa Aqui deveria ser o Tira do stage Você tem que testar Todos os links Exaustivamente Tem que ver se é o stage Porque o CCD Descolocou lá O listinho De todas as pessoas A gente tem que colocar Isso Você viu lá do O Rafael Não entendi algumas coisas Acho que eu comentei Faz um tempo já É Que eu não entendi Algumas coisas lá Que é uma imagem Que eu não entendi Que ela era Sim, eu comentei Eu não achei Essa imagem Eu achei na hora Tirei o print Pessoal Ele está apresentando Vamos focar aqui Para ajudar ele Eu fui analisando Aí o que eu vi Tirava o print Só que Tirava o print E ficava salvo O nome Padrão O capítulo O nome dela E tal Aí depois Eu vou pegar as imagens E vou escrever O que é cada um Estou no meio da reunião Do grupo review O que era esse aqui Onde é que é E próprio ele Bateu isso aí Todo dia E eu cheguei Mais a imagem Não sei Quando eu cheguei Nela Tá bom Ele está aqui Mas foi isso O doutor Também Tem uns pontos Que você escreveu Que começa Tem uns arquivos Lá No drive Valeu Obrigado Só tem um arquivo Aguinaldo Falando de uma oportunidade O que você indicou pra ele Carmina Eu quis compartilhar a pasta Ele compartilhou Eu li o jogo pra ele Esse aqui Está no meu lado Esse aqui É alinhamento Certo Não espera A gente fazer Tu faz os testes Auxílios aí Tudo bom Fazer Alexandre Tudo bom Por favor Fica aí Senta aí Convidado do Clóvis Legal Não fez isso aí Nessa tarde aqui Olha aqui O drive Inclusive Deixa eu ver Se o drive É o drive Compartilha o drive Mais Vou compartilhar Da pasta Vou compartilhar Da pasta Entretanto Tá aqui Aí eu tive Marco Ele tem uma opinião Do Marco Como é que eu faço Cri a função De marcar Eu vou pegar o link Do post E aí eu Mando o inbox Para você Exato Aqui Dizem os links Também Acesse aqui Está funcionando Tá né Tá Bota na BNT Aqui podia ter uma BNT Entendeu Não Não Tá bom Acesse aqui Use Baixa uma cópia Beleza Vitoriais Aí tem uma lista Que já está No YouTube Nossa Colabore Olá Boa tarde Boa tarde Eu estava reservado No pessoal Eu queria pegar Algumas pessoas Que já trabalham Com o YouTube E fazer isso Quase continuar Eu vou focar com eles E fazer o que que eles Acesse ali Que já colaboraram Com o software Alguma vez na vida É o primeiro desafio O segundo desafio Pegar esse site Que já colaboraram Alguma vez na vida E tentar ver O que eles precisariam Para colaborar Para mim é Aquele repositório Aquele repositório A versão da UX Você pode colocar isso No GitHub E de alguma forma A galera Colocar uma nova versão Descute ali O que é que vai melhorar Tal coisa Tal coisa Tal coisa Tal coisa Tal coisa Não pode usar Para design também Não Tudo bom Primeiro eu coloquei Logo o link Para o fórum Tudo que começa Todas as discussões Eu começo Apontando para o fórum A mesma coisa De código Eu acho que você pode Colocar aquelas versões Da UI Tá certo? E aí diz assim Começa a discutir Estou melhorando isso aqui Eu atualizei o documento E aí bota outra rede Do documento todo Daquela Da guideline É da guideline PDF Só que ele tem um bocado De arquivo de imagem Como é que você Organiza esse arquivo de imagem Por exemplo A versão atual O arquivo de imagem Tá só no Drive Certo? Qual seria o melhor lugar Para a gente colocar Esse arquivo de imagem? É isso que eu também Fiquei batendo na cabeça Para eu não fui Tentar organizar isso Porque Se eu trazer a turma Para a reunião São vários arquivos SBG São vários arquivos ING lá Que É isso Peraí A gente já começou Primeiro ponto em pauta Pessoal É a entrega Do nosso site Olha lá Tá no ar Cadê? A gente tá avaliando Página por página Aqui do site novo Certo? É o OpenRedu.org Ou OpenRedu Sim O FPDR Certo? Então A gente deixou de utilizar O WordPress Agora é um site Todo Feito E outra coisa Não deixou de utilizar O WordPress Deixou de usar o antigo É Guardar-se lá Tá lá Tá no barranil Ou barralundi Certo Outra coisa E a Aí a gente tá Apontando coisas aqui Tá certo? Tá gravado Porque aí Pelo menos tu vai ver o vídeo lá E vai mandar Isso É isso É aquele que tava Naquele ponto TK Sim Que a gente tava pedindo Para todo mundo Avaliar Eu pedi pra Clóvis Resolver o problema Da avaliação Certo? Vai lá e vê Tudo que tá inconsistente É agora a gente tá visitando Página por página Pra ver se encontra alguma coisa Pra gente fechar esse capítulo Porque tem outro site Que é o da Vita Pra gente colocar no ar Certo? E tem coisas pendentes aqui Por exemplo Cadê os três idiomas? Sim Ele tá com um pluguinho Só não tá traduzindo Porque cara Pra cada idioma Eu abro o conteúdo E escrevo ele Em outra língua Massa Tá prevendo já, né? Tá Nesse ponto você não tá habilitado Porque precisa colocar Nos outros idiomas Beleza Então aqui ó Nesse negócio de design Eu posso conversar mais com você Pra gente entender Como é que a gente vai dizer Pra um design que tá chegando O que é que a gente tem hoje A versão atual do guideline Todas as imagens, etc Pra mim é o GitHub Entendeu? Mas dá pra colocar as imagens lá? Ah pô Tem um arquivo compactado Você sobe lá E o canal descompacta Numa pasta Puf, tá ligado e tudo Entendeu? Eu acho que isso Ficaria no mesmo lugar É bacana Mesmo pra quem for desenvolvedor Não tinha que inventar a moda Pra um Behance da vida não Certo? Acho que tinha que estar no GitHub Na distribuição total Estaria lá Toda a documentação da Gui Que tá Que tem Que tá lá Mas aí a gente verificaria Se tá lá O documento da Edguideline E todos os arquivos de imagem A gente colocaria Só o último Última versão Última versão Só a versão Exatamente Mas pode ter Aí tem a trilhozinha Pra discutir aqui Certo? A vendo as modificações Aí atualiza lá Né? Aqui pessoal É o seguinte O desenvolvedor Ives Rafael Tão olhada aqui E vê se isso aqui Tá atrativo Pra pessoas Esse aqui é o cartão De visita da gente Certo? Aí ó Desenvolvedor Professor Eu tô procurando Inclusive pra carregar Porque ele tá lá Na minha base Aí a conexão aqui Pro externo Ele demora um pouco É Pra pegar a fonte Ele tá indo lá Né? Eu fiz algumas observações Da rede Da tecnologia Já Foi É o chefe Né? É Não usa o chefe Mas não é Robert É Eu coloquei o link Da pasta Na 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 Aí se tu entrar Vai tá Lá no teu mural Logo em cima Beleza Vê o que é que precisa Mais aqui O fórum tá ok Aí de repente Aqui podia ser Redondante Né? Código Aí tem o tal Link do código Entendeu? Pra o cara Ele vai lá Em desenvolvedor E aqui ele já tem Tudo que Que precisa Pra começar uma instância De repente Entendeu? Ou aqui já falava Uma frasezinha Ué Os tutoriais Tão aqui Aí já Essa é a página De boas-vindas Pra desenvolvedor Quer desenvolver? Quer Vai lá Aperta lá Em desenvolvedor Aí aqui Ele pega tudo Que precisa Pra acertar o ambiente Pra se sentir Acolhido E tal Nessa parte do fórum Inclusive Tinha até que perguntar A gente tá usando lá O Slack Esse alinhamento Esse alinhamento tá bom Bota todos assim Entendeu? Alinhando com o logo Né? É Esse alinhamento tá bom Se esse fórum Que tá lá Tem PHBBB Colocar pra esse mesmo link Porque tá no .com A ideia é essa Assumir com .com em tudo Concentrar Evitar Evitar aquele mar de Exatamente De domínios Exatamente Podia ser esse aqui Barra fórum O que vocês acham? É Isso que a gente tava pensando Porque aí bota aquele lá De desenvolvedores Pra cada um Tem Um site diferente Né? Que é Developers Ponto Open Reduct E tudo mais Bota Barra E o domínio Aí Barra developers Barra fórum Barra Ajuda Tem uma ajuda Tem uma ajuda Ajuda Com Bota tudo Tem que ser tudo pra cá Agora São coisas Que são sistemas E são páginas Já Externas Que já tem conteúdo Oi 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 Professor Desculpa Interromper A reunião Tô Tá Interrompendo mesmo Uma reunião grande Pode Você já participou A reunião Já tá Mas a gente tem A gente vai falar Pro professor Bote na reunião Depois a gente volta Que horas mais ou menos Tá Vinte minutos Meia hora Vinte minutos Tá Obrigado Obrigado Massa Então tu olha aqui essa página bem Mas tem pouco, eu acho que pode ser Ela pode ser assim, completa, autocontida Sabe, ele fala das tecnologias Aí quando ele fala aqui do código Ele tem o link aqui Os primeiros passos Vejam esses vídeos Aqui está como se fosse um panfleto Que eu entrego ao desenvolvedor Com tudo que ele precisa para começar Ah, está lá, mas está lá Ele vai, vai, sabe Bota bem, bem Inclusive Podia ter um link Naquele menu para pesquisador Não sei se agora Eu queria já outras técnicas Mas porque ali eu vi Professor desenvolvedor, toma esse caráter O professor acho mais voltado para André Então eu estou tomando esse negócio Que acho que o professor é mais O professor é ensino básico Agora se o cara quiser fazer Alguma coisa em cima da pesquisa Talvez eu te peço um menuzinho lá Específico É verdade Ah, a gente tem dados Se quiser Faz tudo o que pensar Tem todo sentido Que aí É Eu queria esse caso para mim Que eu crio esse texto de pesquisa Para a gente colocar Que é o CCT Apple Ele tem que colocar Que aí dá imprimir credibilidade Tem tudo a ver Até a marca do CCT está muito discreta Não sei se ela aparece aqui embaixo Parece não Ela vai aparecer no meio dos apoiadores Até Deveria De fato dizer que o CCT está por trás disso Beleza Apoiador Pronto Estamos no ar, certo? Nosso cartão de visita está aqui Por favor A gente teve poucas contribuições Quando estava ainda no TK Ele disse Eu não vou esperar mais Aí no final de semana Ele disse assim Bicho, revisa tudo o que tu puder Coloca no ar Pronto, está no ar aqui agora Ele consertou Tu consegue acessar Agora tu vai resolver Essa questão das fontes Essa fonte tem que estar aqui De algum jeito Por que tu usou uma fonte Por que tu usou uma fonte especial? Não pode usar uma fonte mais simples Não E usar quais são as fontes que estão aqui De fonte que tu está falando Quanto a tipografia mesmo É Que fonte você está usando aqui? É uma fonte que pega do Google Está online Não está aqui para baixar não Sim Aí fica até mais leve Mais rápido Mas deve ser uma coisa nova Mas está mais lento, né? Eu pensando Não O que fica lento Não é os arquivos não Os arquivos estão aqui Locais Os arquivos estão aqui no cinto O banco de dados é que está lá na água Aí essa conexão Entre ele ir lá no banco de dados e voltar É que está demorando É, está renovando demais, cara Bota uma fontezinha que tem aqui já Esse banco de dados ele é usado naqueles Só para guardar a fonte Não, não O banco de dados é para guardar o conteúdo Esses textos aí Ah, porque é dinâmica É Que é um banco de dinâmica Que é um site dinâmico Ah, tá Como resolve o espaço isso aí Resolve o espaço? Primeiro que Quando eu fui ver A questão que você coloca aqui é um site estático É Não Na verdade é assim Se eu colocar aqui Não vai ser indexado direito Não tem nada disso O problema de colocar aqui É que o banco de dados daqui Não aceitou a quantificação Que o WordPress 7 ou 4 trabalha É a restrição É Tem a restrição do banco de dados O pessoal trabalha com o TF8 E agora Para caber mais coisas E ficar mais rápido Ele trabalha com o TF8 MP4 Aí não Ficou compatível E aí, senhores universitários? Já falou o que lá Foi o celular ali? E aí? Não Eu vi agora O último teste que eu fiz Foi justamente colocar Aqui na minha base Bora, velho Não, é Não, é O problema da gente Toda tecnologia de site assim É problema da gente Ela só faz colocar a máquina virtual E A gente conseguia subir A instância do banco Para a nossa qualificação A instância que tivesse a 1pn Para se botar assim Vai afinar o seu banco Se conseguir fazer isso vai ser ótimo Eu ainda não tenho a certeza Sem fechadura não Mas Não conseguiu sair não? Tipo A instância daqui Cada um tem a sua O que ela me passou É justamente isso Cada um tem a sua E é só uma pasta lá Não, mas hoje você tem que sair daqui Com essa pasta Para você poder acessar lá Para o aviso Então, a pasta é o acesso Só que o banco mais quer Enquanto gerenciador A gente não consegue acessar Ah, tem que criar uma conta do banco Para ele Essa conta é É que você criou uma conta no banco É só de consulta E autorização dessa base Da do OPD Só que acima disso Tem as configurações Do banco de WMASQL Que não tem o Charset disponível Entendi Então, é porque passa das competências dele Entendeu? Ele vai precisar Ele vai precisar de um sistema Consegue, Clóvis, ajudar? Consigo Eu já tenho uma conta lá na Local Web Vou sair da Amazon Não, mas aí vai precisar de dependência externa Não dá no mesmo Dá no mesmo Eu coloquei na Amazon É a conexão de dentro para fora Porque aqui a gente está Puxando Olha, eu vou te mostrar aqui Como é que tal Olha o alinhamento aqui também A fonte está tocando na borda Da imagem Vai se passar assim Olha, eu vou carregar uma página Entendeu? Uma grande mesma coisa A verdade é que ele poderia criar uma conta aqui Como se fosse criar uma conta do MySQL Daqui, do banco daqui E ele usar o banco daqui Quando eu coloquei o daqui Ficou super rápido Porque a conexão é alocada Não é mais quebrou a codificação A codificação quebrou Não tem como usar uma fonte Ah, não tem Mas fica assim A codificação é do banco inteiro, né? A codificação é da instância inteira Não vai ser o caso Da instância inteira Esse é o limite de problema Precisa de uma outra instância nesse caso Não tem nenhum Que fez usar um banco de dados Poderia usar um CSV Alguma coisa Muda tudo Muda tudo Tudo mesmo Inclusive tem que fazer Que o site consiga ler esse CSV E programar isso Aí vai ser Vai ser uma coisa pronta Não tem nada Ele ainda Parece que ainda funciona Com o Postgres Só que aí Ele ainda não está muito bem Então vai ser uma aventura Espera aí Tu está usando Não é um framework teu não Que você criou Não, isso é o WordPress É o WordPress O WordPress O layout é todo construído do zero Mas o WordPress É porque o negócio Uma empresa como é Blog Ele tem esse negócio de dados Porque ele vai estar sem falta Uma coisa nova A ideia Corrige os detalhes Depois a gente vê Essa questão da velocidade Vai estudando aí Entendeu Mas o ideal é que ele esteja rápido Esse negócio Vamos ficar o mais rápido possível Para conseguir essa local Quer atualizar o card Dele Tá isso com tua máquina ali Vamos passar aqui para o ponto Do Lopes Eu recebi teus dados Eu recebi teus dados E aí Vamos pegar o cartão Vamos passar A primeira coisa que vai fazer É ver se consegue um novo esquema Lá Se precisar de uma distância Do banco da 15 Do portal EF Acho que vai ser mais complicado Do que se a gente instalar uma televisão No lugar Ela não consegue Possa mesmo estragar Criar uns containers não Aí você vai jogar O outro empresa Eu acho que resolve Entendi Na distância Ela cria Dove ou três containers Bota um outro empresa No container Banco em um E o que for usar Um outro Sei lá O negócio é que o banco A gente precisa do banco Compartilhado Eu acho Ele ainda deve ter A base lá Mas o banco É um só Essa marca Dova Compartilhado Cria um banco É O negócio é que tem Outro banco Dedicado Mas aí Vai ter overhead Gerenciais É Eles não vão fazer não Eles criam uma conta No banco Aí você E se você colocar no TK Ele vai estar rápido Quebrou o que aqui? Quebrou o que? Acento foi? É Todos os acentos Não é questão da fonte Porque realmente Quando ele busca O arquivo de lado Do banco de dados Tem que vir Qual a codificação Que o navegador Vai funcionar Só que quando ele chega lá É TF8 Mas está salvo Os arquivos de PHP Do WordPress Ele vai Está procurando O TF8 MB4 Só que o que está vindo É o TF8 Porque é a única coisa Que eu consegui salvar O TF8 Aí não está vindo A codificação Certo? Pense com calma Vai conversando com ela Porque ele está aqui Ele está aqui Bom No ar ele está E se anota tudo Que a gente falou Aqui agora Entendesse? Tu vai ver o vídeo de novo Se você quiser Está certo? Aí toda semana Tu vai Olhando isso aqui Como se fosse O site de uma loja A gente quer reter clientes Certo? Até um livro Que a gente precisa estudar Todo mundo Que é o da mobilização De Dar um up Lá nessa história Massa? Ok Salva de palmas aqui Vamos lá Eu até falei Com ele hoje Com o pé Ele do Mas aí Ele do meu É Parece que o modal Não Não Eu estava Só que ele Agora Quebrou lá Eu abri no breve Ele está quebrado E eu não achei nada Que vai ser errado Ali Pessoal O que está faltando É o modal Segundo ponto De pauta Vamos tratar logo Essa questão A questão do Lopes Tem mais algum ponto Para acrescentar hoje? Cadê o Lopes aqui? Tem mais algum ponto Para acrescentar hoje? O erro no endereço do Moc Que não consigo subir PDF Mas vai ter que ser PDF Mas vai ter que ser PDF Eu ia subir um PDF agora É PDF Os materiais deles Tudo livre É Moc Ponto Educacau Ponto Vov Tu lembra? Moc Ponto Educação Pé Ponto 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 Bom Rafael A instância é tua Vê se A do Moc É Exatamente Tá conseguindo acessar a instância? Eu tô Vamos ver se o Lopes fala Vê se ele tá Vê se ele tá podendo falar Que eu convidei ele aqui Lopes Lopes Tu consegue falar aqui pra gente Qual é o problema, Lopes? Se eu tiver usando Pede pra ele não usar Pra facilitar Eu dar uma No log Se não esse log vai estourar Eu não vou ver Eu não vou conseguir Olha Ele não tá falando não, cara O Jame Esquipe Tá rodando aqui o spin Mas não Chegou nada Agora também Eu tirei o Vai com o Moc Não 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 vai com o Moc Hoje tem Olha, ele tá acompanhando Ele pode deixar em branco aqui Não Não pode deixar em branco aqui Mais algum ponto, pessoal? Além disso Tem um colega meu chegando Vamos lá Hoje pela manhã A gente fez uma palestra Eu, Jorge E O professor Lopes Que tá aí Lá no Grau Técnico Então a gente apresentou A nova paciente Como um case de sucesso E o Open Redu Com a fala de Lopes E aí a gente já conseguiu Trazer o professor O Rafael E tem mais três professores Inclusive o coordenador Pra semana que vem Voltar aqui com a gente Tá E os alunos aí Ficaram interessados também Fazer a contribuição Participar da comunidade Semana que vem tem reunião Tu vai estar aqui Tu vai estar na outra só, né? A gente vai avisar todo mundo Isso Pronto A gente vai agir A gente vai estar todo mundo No congresso Semana que vem Nossa, boa notícia aí Parabéns Oi Parabéns Tu é a LTI, Rafael Sou a LTI Olha, de partida, cara É só você pegar o código E tentar já instalar Lá no Grau Técnico E aí você tem aqui A gente Os fóruns da gente Interessei bastante A gente 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 Ele tem O perfil De segurança Né? Tem Segurança Informação Por causa A gente Mais um Mais um Cliente É o doutorado Já se configurando O doutorado Se configurando Eu sei Eu vi o respeito Da Tuma Tuma trata ele Quase como General Pessoal Eu queria lembrar Que a professora Márcia É da área De fronte Entre o agente Certo? Pra gente Acolher Nessas Nessas instalações Assim Pra ela ganhar Autonomia Pra fazer a instalação Lá no IFPE Certo? Foi 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 nesse teste Agora Que ele é novo É Nessas instalações A demonstração Que ele é novo Do Sim Do Quando ela terminava De Fessurar o perfil dela E colocar No ambiente Da gente Quando fecha a sala Essa semana Estava fora do ano Foi naquele Aí aproveitando Tem outro informe Que é O professor Ademigavado Que é O escritor Mestre de sensibilização Na área De visão computacional Na rede social E tal E lá da Austrália Ele fez alguns testes E daí eu aproveitei Essa conversa que a gente teve E fiz um documento Coloquei lá no fórum Aí ele fez alguma escrita Suggestões Acho que interessante Aí eu marquei lá A categoria como Validão Eu vi a foto Eu vi a foto Eu vi Vi a foto Eu vi o evento também De autismo Também Na palestra de autismo Foi sábado e domingo A gente fez a primeira conferência Quatro horas De transmissão Exatamente Foi muito bom A produção aí Do pessoal da Cambio De um dia de aula Muitas novidades aí Muita gente Querem participar Conhecer a comunidade Diversos profissionais Que acessaram lá E vão participar Como professor Ou com o nome Beleza Massa Maravilha Quanto mais gente puder Usufruir Testar Apontar Coisas Melhor Melhor E aí a gente vai ter uma rede Todo mundo no fórum Colocar todo mundo no fórum Porque aí quem for chegando Já vai um ajudando o outro Um ajudando o outro É isso aí Tem algum feedback pelo Ops? Não Ele não vai poder participar não Eu estou me articulando com o Clóvis Porque na minha dissertação Como vocês viram na apresentação Tinha lá os IDs De cada ponto a se melhorar Aí a gente possivelmente Vai transformar isso em notação De processo Depois a gente entrega A documentação Tipo Com todas as boas práticas Para se Implantar o Opreendedor Mas aí Vê só Essa boa prática Tu vai publicar ela onde? Então é uma coisa interessante Da gente pensar aqui A gente está com um site novo Onde é que a gente Acumula esse conhecimento? É porque eu penso assim É um documento importante É um documento de apoio Para quem for utilizar Porque independente Da infraestrutura O Opreendedor caiu Não vão dizer Ah, o problema é da infraestrutura Vamos dizer o que? Que é do Opreendedor A aplicação A aplicação não presta Aí o cara Sei lá E a IFPE é no sertão Aí vamos colocar A infraestrutura é uma porcaria Mas colocar Ah não O problema é o Opreendedor Dá um respaldo Exatamente Mas Deus é bom rapaz Ele quer que a gente cresça E só fechando Sobrevoado Aí ele está à disposição De se quiser mandar demanda De alguma coisa De teste De plantação Ele só não pode estar presente Todas as tícias Por causa do trabalho Adicionei na lista já também Eu mandei um material para ele Que eles mandam Ele disse que está ali Ele está ali Não sei Você põe um plano de voluntariado É Deixar umas téticas já Para a nossa reunião 7 de julho Eu tenho um informe Pessoal, eu tenho um informe aí Que é No sábado Sábado, dia 7 de julho Está certo A gente vai estar aqui no SIN Que é para fazer a revisão Do nosso plano anual Que a gente fez o planejamento No começo do ano Aí a gente vai tratar seriamente Essa questão do voluntariado Porque, vei só Se chegaram Se chegaram 5 pessoas A gente não sabe o que dizer para eles É aquilo que a gente levantou A duas reuniões passadas A gente tem que ter Um elenque De tarefas De demandas De todas as áreas Aí eu queria pedir Que você fizesse Na área de desenvolvimento Quais são Pequenos Pequenos ímpos Pequenos jobs Pequenas Tasks Tá certo Que a gente pode delegar Aí como é que a gente coloca isso Em formato Eu já colocaria no formato De uma contribuição Como a gente viu aqui O Pedro Fazer Sabe aquela cartelazinha Que tem Como é que é a contribuição A gente já define o trabalho Do voluntário No formato De uma contribuição Para a gente entregar para ele Se ele fizer Cumprir, entendeu Aí já está no formato Está entendendo Uma coisa que eu vi Eu acho que uma maneira De software livre Por aí Que fazem muito É issue E GitHub Tentar de repente Se a gente Deixa mais issues Tem um valor de issues Lá E tentar que as issues Sejam Pequeninhas Isso é massa Porque já vai Para ir participando Mas tem como Pelo menos colocar Vai aparecer tudinho Aqui no negócio Que eu estava falando Ele está perturbando 14 horas Eu acho que Deveria colocar Deveria colocar Todas as áreas Com issue No GitHub Tem como trocar Botar uma nomenclatura Para ser um prefixo Um label Bora trabalhar Só tem uma coisa E aí E o fórum? Não O fórum é para conversar No issue Os issues São tasks Eu quero ajudar Não Pode ser para designer também Pode ser É porque Como a gente viu O lugar de desenvolvedor Não é o fórum Porque eles vão conversar Junto da massa Que é o código E design também Pode ser ali Pode ser que As tarefas de professor Prestador de serviço A gente vai discutir No fórum Ou em algum outro lugar A gente vai ter isso Aflado Mas faz todo sentido Porque o cargo Queria pegar E ia colocar O issue com Aí você já cria o issue Com uma template De contribuição Porque tem Nas comunidades Software livre Você tem o formatozinho Para declarar Como foi a sua contribuição Já cria o issue com uma Uma coisa que tem o formatoz O que tem o formatoz Interagir no fórum Só que no fórum Ele vai interagir mais Com dúvida Com assuntos relacionados Ao código Mas não mais Saber com o issue No GitHub Se a gente atribui um issue Aí ele já tem uma atividade De código mesmo Para fazer Essa atividade De mapeamento De processo Que o meu está falando Vai ajudar justamente nisso Os processos de decisão E os processos de apoio Na API Vai estar documentado No caso de Milton Era interessante ele fazer Um relatório Nem que fosse um micro relatório De uma página ou duas Porque isso é gestão De conhecimento Então todas as experiências Que ele fez Se ele fizer um issue Ninguém vai dar valor não Era mais interessante Ele fazer um relatório Assinar Colocar o nome dele Então a gente divulgava Esse documento É gestão do conhecimento Isso Mas esse é caso Para pegar as informações A própria dissertação Então De alguma forma Transformar num documento Um pequenininho Entendeu O case do Open Redo Para E ver o melhor lugar Para a gente publicar isso aí Prepara aí Para a gente discutir Onde é que seria o melhor lugar Está pronto já Agora é só montar Nesse formato A dissertação está A dissertação está Mas se ficar na dissertação Vai ser difícil Traz lá Cita A dissertação Entendeu E a gente tem que dar valor A isso aí Esse banco de tarefas Poderia estar Entre o Open Redo No nosso ambiente Tu acha? Mais uma oportunidade Sim É A pessoa que vai pegar Essa duenda Duenda da comunidade Ou seja Estava utilizando E aí a gente vai ver Mais um tipo de interação Que a gente está imaginando E aí Em comentários Vai ser Alguém assumir A oportunidade Tem um sujeito Mas para o desenvolvedor Não Para o desenvolvedor não O desenvolvedor é a gente novo Não tem que discutir não Ok Mas os outros Por exemplo Chegou alguém aí De sei lá Para captação de pessoas Gestão de projetos E aí Vai lá no ambiente No perreduro E tal Com a vontade Sobre desenvolvedor Tem uma comunidade Do Rails No Facebook E direto As pessoas ficam perguntando Sobre O que fazer É Projetos Para o pessoal Para contribuir Seria bom alguém De comunicação Que tem uma habilidade Melhor do que eu De escrever Uma galera de comunicação Vai saber dialogar Com os caras De Rails Não pô Mas aí é o papel De vocês dois Participar da comunidade De Rails E dizer Vem pagar a galera E aí as issues Estão todas abertas Pronto As issues Mas ele não gosta Do Facebook Então é melhor tu E aí Ele prepara as issues Todas Aí quando a galera Colocar Ele diz Olha galera Tá aqui pô E as issues Já estão aqui Ele não vai não Ele não vai no Facebook não Aí é que tá a questão Porque rede social É engajamento Quando tem que conversar Com a galera Entendê-se Aí não adianta Se tu vai Rafael Faz esse ombro a ombro Entendeu Cria as issues Pronto Então vamos todo mundo Criar listas de tasks Certo Então vamos criar listas De tasks De todas as áreas Professor Designer Programador Aí o teu já te prepara Lá no Coisa No GitHub Certo E a gente replica tudo Concorda A gente valorizar A instância De comunicação A gente coloca tudo Lá A gente replica Os caras cuidam daqui E a gente pude De atender a galera lá Certo Aí faz esse Quando tiver isso aqui Aí tu vai pescando Esse anzol Certo Vem por aqui Vem por aqui Certo Aí vai trazendo A galera Vai animando E na forma como tem A galera do Rails Vocês vão poder ter A galera do Do Open Redo Entendeu Ah tá Vamos trazer essa galera Que mais Passou o ponto Do Lopes já Do Lopes Já Já Ele comunicou E tá só acompanhando Ele não quer falar não Aí aparentemente O chip Sai zoar Oficialmente Uau Pelo menos O log aqui Diz que não conseguia Rodar o documento Não escreve É Então o problema É Então o problema é aquela conta Do Guilherme É Porque o deploy Que tá lá na Seduc É o de outubro No ano passado É Tem que trocar Então Aí é isso Fazer o deploy Dessa versão nova Com o livro de talk Com tudo Lá na Seduc É E aí E aí Podia fazer A conta definitiva Como é que ficou O nosso e-mail Lá Seduc Tem que conversar Com o Bento Quer ir lá Comigo Essa semana Provavelmente Não deve ter Agora Entendeu Agora A gente tem Lopes lá Agora Tu quer Uma conta deles Lá De e-mail Cuidado Para a gente Não entrar No deadlock Entendeu A gente tem que Entrar para resolver Isso aqui Tá na sprint De vocês A gente vai fazer A sprint Quinta Quinta Que horas Eu venho Duas Duas Me manda o meu Me marca no evento Qualquer coisa assim Eu venho Certo Aí nesse momento A gente dá uma ligada Para Para a Bento E aí levanta Todas essas dúvidas E coloca nessa sprint Fazer essa atualização Porque agora É É É É o start Do trabalho De Rafael Certo Então Rafael Vai ficar Monitorando Essa base Que vai Entra a gente Vai oferecer Cursos abertos Etc Então Para a gente É É É Vital Porque liga A nossa maior Play E é o play A gente vai ficar Montando Nessa instante Não é Assim Vai ser Toda a situação Do mestrado Entendeu É a mesma coisa Eu digo que agora Foi o script Mas a gente sempre Vai ter Vai desimplementar Coisas novas E tal E vai Só essa Ficar fazendo A manutenção Dessa instância A comunidade Vai assumir É Certo Só a nossa aqui Demonstração Mas sem garantia Para ninguém E essa lá O melhor É que a gente Identifique pessoas lá E a gente sabe quem Que é aquele Gustavo Que foi mostrado aqui Entendeu Para que ele vá Transferindo para ele Mas Por enquanto É a gente Para Porque até o final do ano A gente vai ter Um dião de pessoas Circulando É a promessa Entendeu Vai aprender pra caramba É Mais um ponto Pessoal A bateria Tá já Mandei o convite Do evento Quem te aflitou aqui Márcia Tudo bem Tá acompanhando lá Nos fóruns Mais algum Algum ponto Pessoal Eu tenho um informe Importante Próxima semana Não tem reunião A maioria dos colegas Aqui vão estar Em Portugal A gente vai apresentar Uns trabalhos lá Aí Mas no dia 4 de julho A gente retoma Não 27 É No 28 27 ou 28 Pronto Terça-feira Tá aí Exatamente Eu vou estar fora ainda Pronto Dia 7 de julho A revisão do nosso planejamento estratégico É um sábado 14 de julho Confirma Massa E amanhã Começou o que? É o sábado? É a tarde toda A tarde toda Tinha o relatório Não estou na lista de e-mail Do período Não 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 Tem acesso É Tem acesso Beleza Beleza A gente precisa atualizar o Trello Para alguma coisa Não né Quando foi no começo de julho Dia 4 de julho A gente faz o 4 é a primeira reunião do mês Aí a gente faz o monitoramento do Trello É até bom né Porque aí 4 é o 14 Para a gente ir atualizando Beleza? Rafael Microfone de todo o seu Boas-vindas para o Rafael Trabalho com o formato desde os 16 anos Sou formado em desenvolvimento de software E administração de rede E dei iniciativa no pós de segurança Onde eu venho Conheci um mestre aqui Falaram muito bem dele E eu venci hoje Vai ter que usar uma roupinha melhor Quando eu falar com o homem Cabelo general É uma empresa de formato Um dos meus esforços Para você receber E do aula na Drotek Então eu conhecia Essa parte de educação Há pouco tempo Minha esposa estava boa E ela sempre disse Ah vai ensinar E eu falava Porque eu não posso Passar no conhecimento para os outros Como assim né Mas eu achei que isso era Uma besteira do mundo E aí já entrei na Drotek Nem hoje Quando eu fui na palestra Hoje lá Levei os alunos ninho E o sol fica assim pra mim Já eu já venho falando Há muito tempo Pô Depois eu já dei pra gente Vem cá Tá tudo vindo E tal Mas E você pode ser um implantador Você não precisa pedir autorização Pra gente Você pode ser um implantador Um prestador de serviço Você pode ganhar dinheiro com isso Entendeu Pode usar Pode usar Pode botar Você promover lá no seu trabalho Você vai manter aquela instância Entendeu Aí depois que você está lá No grau técnico Pode sair implantando em outros lugares Entendeu Porque essa parte gratuita A lógica é o seguinte É pra todo mundo É pra todo mundo É pra gerar renda É pra as pessoas Então as pessoas podem usar É importante que tenha muita gente Que saiba fazer implantação Porque aí Cada vez mais vai ter gente Aderindo A Open Redux Porque não vai ficar preso A um fornecedor só Entendeu Então em fato tem várias opções De fornecedor Então você pode gerar renda A partir do Open Redux Pra você Entendeu Exatamente Aí você instalando Você pode reportar coisas pra gente Pra gente melhorar de cá Você melhorar de lá Entendeu É um vídeo mão dupla O papel da gente aqui É apoiar Manter a rede viva E apoiar todo mundo Então A tua contribuição Vem pra cá A gente consolida Numa instância única Devolve pra todo mundo Melhorada Melhorada Exatamente Melhorada pra todo mundo Entendeu Então ele vai ser uma plataforma massa Super estável Sempre atualizada Até desse Eu já fiz Eu teve uns alunos lá Que foram alunos Na FFIT Eu já conversei com as duas Ou três pessoas Já do grau técnico Já troquei e-mail Etc Até bom que chegue outro Entendeu Pra reforçar É Exatamente Exatamente Agora eu vou lá Vim pelo superior Também Vim pelo superior Aí essa parte de A distância que Já vem há muito tempo Isso na via Alô? O pessoal que tem Lá Ele recebe Ficar à distância Não querer Tá bom Tá bom Tá bom Só que ainda O pessoal Ele dá a melhor coisa Você pode realizar Essa é a melhor parte Já tá O Juliano disse que tá Falando no chat De alguma coisa Não O que é esse chat É esse chat É o O que é esse chat Não, né? É do YouTube Acho que ele tá falando No YouTube Só queria fazer uma Desenhação aí Porque amanhã A bateria tá já Acabando aqui Vai rápido aí Dando pro celular Aí eu vou pra Segunda etapa Que é a elaboração Do projeto Aí é que vem A inclusão Das pessoas Da comunidade O Alex Ainda não é sobre O OPE Redu Mas eu sei que você Vão estar no No congresso da BED Isso E aí meu O artigo foi aprovado Eu vou estar lá Oh, legal Eu vou estar lá Pronto Ainda não é sobre O OPE Redu Mas foi fruto do meu mestrado Eu espero no doutorado Que pode estar Representando a comunidade Entendeu? Vamos preparar A botãozinho Porque lá a gente vai estar Com todo o material Certo? Esse da BED É o evento Que tem duas mil pessoas Certo? A gente vai preparar Conflito O Jefferson não tá aqui não Mas avisar ele De já Levar o banho Panfleto Consegui um stand já Tá certo? Eu consegui um stand Pra toda a SBC Aí eu tô conseguindo Uma pessoa da SBC Pra ficar lá O tempo todo Aí eu vou fazer Bota Vou fazer Aí vai estar eu e tu Militando lá Entendeu? Corpo a corpo Quer ir ao meu fórum Tu foi pro teu De software livre Lá é o meu Entendeu? Mas chegou É uma vez por ano Mas aquele Essa é a ação Corpo a corpo Vou fazer camiseta Vou fazer tudo Eu acho que pode Aqui também Informar a comunicação Vai ter aqui também A gente pode planejar Porque aqui em Recife É o SBI O SBI Distribuindo Foi o que eu fiz No ano passado Beleza? Então estamos juntos lá Parabéns pelo artigo Galera Por hora eu tive demais Não foi pra quem Começa a reunião Não tinha nenhum ponto De pauta Pra ir É Tu atualiza lá O trelo Se for preciso Eu acompanho contigo Obrigado pela presença A todos vocês Passo o voto O Juliano Falou aqui O que eles estavam falando No chat do YouTube Passa? Passa? Não vou comentar o tempo aí Não tem 5% 5% de bateria Ele disse Não conseguiu olhar No ponto bom Não sei Não entender porquê Eu te pergunto Então vamos lá Eu mandei o meu Eu mandei o meu Eu mandei o meu Para ele Perguntando se ele O que ele vai Já está aceito Do tipo Ah, mas ele disse Para ele tirar O fórum Sobre voluntário Se não me engano Acho que fica Essa organização Relacionamento Com alunos De ensino médio E graduação Rafa Albuquerque E Gabriela Soares Para atrair novos desenvolvedores Coordenador de ação Involuntariado Cov Definição de voluntariado E motivar Nós, né? Ficamos de fazer isso A gente vai sempre Obrado do dia 14 Passou o semestre A gente não elaborou isso Aí tem um outro informe Que eu já ia esquecendo Que a gente vai submeter Agora, né? O projeto lá Para a fundação Do Brasil É Hoje o nosso É Máxima manhã É O prazo Já é sexta-feira Exatamente Eu vou ter que sair Não vou poder ficar Beleza E por último Equipe de voluntariado André Felipe Bob Rocha Que é o que está no documento De planejamento, né? Bem-vindo, Rafael É o colega Que está participando O live aqui Mandando bem-vindo a você Juliano É isso aí Valeu, galera